Você viu do que esses monstros são capazes? É loucura permanecer aqui. É, mas as circunstâncias mudaram. Não está vendo? Ele está do nosso lado agora. Por que ele iria querer nos ajudar? Semanas atrás ele era nosso inimigo. Talion, pronto para aquela luta? Melhor levar essas ataduras para os outros. Os orques estão construindo um monumento em homenagem a Saulo. Temos pólvora suficiente para destruí-lo. Certo. Deixa comigo. Eu acabo com isso. Sem mim, você não vai. Eu achei que só se preocupava em salvar sua mulher. Eu também. Vamos, antes que eu acabe mudando de ideia. Perdoe o que a Eren disse. Ela só quer o bem do nosso povo. Os escravos que libertou conosco disseram que o Monumento ao Senhor do Escuro é bem vulnerável. Vamos atacá-lo. Vamos precisar roubar um carreto de Grog dos Uruks. Vai servir como espoleta para pólvora explosiva. Vamos lá. Os ghouls se voltaram contra os Uruks. A escuridão da natureza é indomável. Estamos perto do carreto. Prepare-se. Onde há Grog? Há Uruks. Quando terminar, não vai restar nenhum Uruk vivo. Vem em mim a palavra. Ah não, Garamore! 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 Tchau, tchau. O Carreto, o estupim da nossa rebelião. Pronto, homens. Excelente, Talion. Agora temos que garantir que os homens possam levar o Carreto até o Monumento sem problemas. Veja, como o mal corrói depressa. Que decadência. Gondor não pode sucumbir à sombra. Vamos lá. Esperem. Tem algo escondido no escuro. Goos, eles querem nossa carne fresca. O acampamento deles fica aqui. Mate aquele grupo para meus homens passarem. Se precisar de ajuda, estarei por perto. Me pensa que nós somos mal. Se o Torre aparece, aí não mexeu. Estou bem aqui. A filha dele não vai ficar. Acho que ele se mexeu. Olha, um Caracor. Alguma coisa se mexeu por perto. Não, Caracor. Eu achando que os golpes estavam controlados. Júlio perdido. Não pode matar nós. Monar! Lutando lado a lado Quem poderia imaginar? Guardião, fique por perto Os gul cercaram o troteiro Meus homens podem aproveitar para empurrar o traído sobre a ponte sem serem vistos Queiram ser no mar Vocês terão tribos e úteis no jantar Os inimigos caem aos nossos pés Eles estão aqui Meus homens protegerão o carreto Vamos limpar a área para que eles possam passar Prepare-se, Talion O próximo posto é o maior deles Ah, silêncio demais Tem alguma coisa errada Caragorce, um inimigo substitui o outro O monumento está logo à frente Um tributo à escuridão feito com o sangue do meu povo Será um grande prazer destruí-lo Veja isso Esse monumento está prestes a cair Ali, guardião Dependemos da sua capacidade de eliminar os Uruks no posto Só então meus homens poderão se aproximar e destruir o monumento O número de Uruks está diminuindo Agora que acabei de ajudar no chão O capitão tem informação de que o guardião pode estar na área Então fica atento na vigia e pronto para dar o alarme Chegale é que ele forçou nada Tuo também é o meio O que é isso? Então, ordem de levar mais sofrimento. Vou pegar tua cabeça! O teu filho! O teu filho! Pessoal! Para o portão! Eu cuido dos Urux. Você é o cuido do carreto com o explosivo. É muito demais. É com o caracol. Mão em frente! Nenhum Urux falar mal a vocês! A dor mortal não nos aflige, pois levamos uma mão à dor. Mão em frente! Cuidado! Cuidado! Destrói o carreto! 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 Destrói o carreto!